Da linda pátria estou bem longe Olá pessoal, vamos aqui começar como vocês já viram no título do vídeo Teologia Sistemática do Rodger e Teologia Sistemática do Strongs Duas teologias pesadas Uma está quase extinta, que é a do Charles Rodger Mas eu consegui comprar com preço ótimo ainda Creio que era a última do site, certo? Então vamos lá, vamos abrir essa preciosidade Vamos começar tirando isso aqui Aqui embalagem Ah, eu quero falar para vocês que os preços estarão na descrição do vídeo, tá bom? Porque às vezes nós queremos saber os preços para fazer comparações Lembrando também que eu consegui esse produto aqui no site 100% cristão Site muito bom, preços ótimos Lembrando que não estou ganhando nada para fazer propaganda do site, viu? Mesmo assim faz porque eles prestam um serviço muito bom para nós Que queremos aprender mais e ler mais também, né? Vamos lá, então Deixa eu tentar abrir aqui Estava muito ansioso por essa teologia, gente Quando falaram que ela estava extinta e que a editora não ia mais publicar Eu falei, nossa, eu tenho que correr atrás dela Esta caixa Deixa eu guardar esse estilete Vamos lá, pessoal Papéis Aqui o informezinho da editora E aqui está ela Nossa Ela é Grande, mesmo Literalmente falando, grande Bem embalada Aí está Teologia Sistemática do Charles Rodger E aqui é outra preciosidade Veio numa caixazinha Teologia Sistemática Augustus Ropics Strongs Deixa eu tirar essa caixa aqui Pronto Aqui está, pessoal As duas preciosidades Vocês querem que eu abra ela? Vamos lá Vou começar pela do Rodger Começar pela do Rodger Deixa eu abrir aqui Já vem um pouco aberto Mas não tem problema, não Faz parte E lembrando, pessoal Que muito em breve Eu irei fazer um review Destas obras, viu As obras que eu estiver abrindo aqui no canal Fazendo Um box Eu irei fazer o review Posteriormente, tá Aí está a do Rodger Olha só o tamanho disso, gente Ela é uma teologia Ela é uma teologia para nível super avançado Estava muito querendo esta teologia Vamos ver o que é que tem nela para aprendermos Aí aqui é a do Augusto Ropics Strongs Que maravilha Aí está, pessoal Ela veio para uma caixazinha Opa Veio rasgado aqui Mas Não importa não É só a caixa, pessoal Não são os livros Aqui está Duas teologias sistemáticas de pesos São de cunho reformados As duas Certo? O tamanho da letra aqui Dessa do Strongs É ótimo Dá de ler perfeitamente As páginas são amarelas Confortáveis de ler Aqui é a grossura Vem dividido em dois Porque são Muitos assuntos Aqui é igual a outra Vou abrir mais uma vez aqui A do Rodger Para mostrar para vocês Aqui As folhas são brancas, né Mas Mesmo assim Não perde o valor do conteúdo Que tem esta obra Viu, pessoal? Então aí está Deus abençoe vocês E que em breve Nós traremos outras Teologias Pessoal Está chegando Algumas teologias Sistemáticas Que são Fenomenais De cunho Reformada E não vou adiantar Nada para vocês não Só quero que vocês Fiquem atentos ao canal Tá bom? Muito obrigado Pela atenção de vocês Até a próxima Deus os abençoe Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau